a hora dessa me ligando é para pedir a santinha e aí tá bom o que é santinho é para pedir né agora que tu descobriu que aquilo é doido ele quando nasceu tomou remédio todo não interna interna leva para o zoológico quem é que tu quer que eu faça de doida que já basta minha sogra santinha tu é doida olha aqui em casa não dá para ele ficar não mas eu tenho uma casa ali que é a casa de apoio aos largados e desprezados pode mandar ele para cá e pronto pois traz que eu botei lá na casa pois vai ficar lá já tem um doido que é o leão sabe aí fica doido doido junto pronto é doido doido de nada tá bom é tchau tchau se a santinha quiser sim aqui para casa eu deixava mas o tião ela para casa do doido abandonado desprezado Vai ficar aqui Aqui não, lá Eze, não tá normal não, hein? Lá vem a outra, tá precisando que eu tô doido também, é? Não, rapaz, mas tu só parece que o mesmo que tu vai aceitar o tião que tá doido vindo pra cá Mas ele não vai vir pra casa não, nós vamos botar ele lá na casa de apoio, ao largado e desprezado E agora a casa do doido também Vai ficar lá com o Léo, é dois doidos e o Mônico Cota, meu colega Rapaz, mas se a mulher dele tá assim, que ele não tá bom do juízo Pois é, o Léo também não tá bom, vai dar certinho, velho Deixa o tião pra lá, Zé Deixa o tião Nossa, tem uma sacia aqui, Zé, não trajo o tião pra cá, não O tião é meu amigo, deixa ele lá, que ele vai ficar com o Léo, faz companhia É bom que um amarra o outro, o outro amarra o outro E aí fica aquele negócio todo, aí ele sabe, aquele troca as camisas, troca as roupas, troca tudo Porra, depois tu não vai te arrepender disso que tu tá fazendo, viu, Zé? Poupa, deixa de mão, Poupa, deixa o tião ir lá, deixa ele vinho Por mim ele não vinha, não Não é nada vinho, vai Pera a madeirinha Vai, 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 vai Eita, tião, calma, ó tião, a gente chegou aqui na casa de apoio de doido, Zé falou essa Ó, e tem alguém pra me matar aí? Que matar, tião? Ah, não é pra matar não? Não, tião Eu vou é matar ele Meu Deus do céu, tião, pelo amor de Deus, isso aqui é? Eu quero achar o chefe, o chefão Olha como é que tu tá, todo bagunçado Como é aqui, ó É aqui? É Pera aí, deixa eu me encamufrar aqui que a gente pode me achar o chefe Oxi Ô, Léo Calma, aqui é o Léo, Léo Oi Olha aí, ó, o Léo, tá vendo? E aí, Santinha? Ô, Ana Maria Braga Ô, rapaz, o que é isso? Tião, Ana Maria Braga, cadê o Loro José? Que rapaz? Ana Maria Braga Ele não tá normal não E Léo, o Tião tá doido, Léo Tá doido? E eu liguei pro Zé da Roça, ele falou pra mim vir pra cá Eu pedi... Ó Meu Deus, não, mas aqui não é lugar de doido de aspício não, meu Deus Pera aí, não fica assim de novo E Léo, Léo, o Tião vai ficar aí, Léo Ficar aqui? O Zé da Roça falou pra gente ficar aqui O pessoal de lá tá quase só batendo nele com essa loucura Pera aí, rapaz Pera aí, pera aí Entra aí, Tião Cabe logo aí, Léo Calma aí, Tião Tião, porra, aqui é eu, o Léo, o Léo, o Léo Vou ver Aí, ó Conheço, não Pera aí Pera aí É, Tião É, Tião Rapaz, é assim, rapaz É, Ana Maria Braga, é aqui Puto, meu Deus, o homem tá doido Ei, Tião, tu não lembra de mim, não Olha pra mim, rapaz Ah, eu lembro de ti Ah, é o Léo Lembro, não Pai, fala que tá doido, rapaz É, doida Ele tá doido É aqui, velho Tá onde? O quê? É, hein É o homem que fala O homem tá doido Tem que ser rapaz Não tá não, mas é que é pra tu Eita Ei, mãe Minha senhora, nem sabe o que que foi Ele tá doido Quem? O Tião E ele veio, foi pra cá E não foi, minha irmã E ele tá onde? E não foi pra cá do Zé? Ei, aqui na Bela Lagoa Não é hospício, não tem Quem tá louco tem que ir pro hospício Pô, não é, minha irmã Eu não quero nem ver tu lá perto da cá do Zé Nem, Deus defenda Não sei, não é pra ir pra lá de jeito nenhum Eu vou lá pra casa, viu? Pois vai, mas não é pra ir pra cá do Zé não É pra ir pra casa Tá bom, tchau O que foi isso? Eu vou já lá ver o que foi isso Quem é que tá aqui? O Tião tá acado a ver mais doido Rapaz, e o que foi isso aí mesmo assim que ele anda assim atacado, não sei Diz que ele tava no meio do mato Aí o Tião tem o costume de comer essas ervas diferentes aí Aí diz que comeu uma erva E ficou assim Tião, tá doido, me tira daqui, Tião Tira daqui, tu é a chefe da ganga Não, Tião, eu sou a pouca beleza, Tião, por favor Eu sou a pouca beleza, me tira daqui, Tião Não conheço nenhuma pouca beleza não Eu vou te dar um tiro com a minha espingarda de cano duro pro homem O quê? É, minha espingarda Não, Tião, não faz isso não, socorro Não sei mais o que eu fazer com ele não Mas tu tem que levar antes que tu leva um prejuízo aí Não, 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 não Escuta Tu tá escutando alguém que fez socorro, Leon Eita, meu Deus Alguma coisa aconteceu, Leon Bora socorrer, Leon Corre, Leon Socorro! Se tu não quiser sair eu vou te dar um tiro Socorro! Socorro! Eu tiro daqui Eu tiro daqui Socorro! Socorro! Tira daqui Por favor, o que te acha é isso? O Tião, o Tião que fez isso comigo Me solta, me solta Espera, porca beleza Silêncio Senão eu não consigo te soltar Porca beleza? Tu não fica perto do Tião que o Tião tá doido Meu Deus do céu Desamarrar a mulher, meu Deus do céu A mulher tá desamarrada Não tô falando que o Tião tá doido Quer água, quer água Eu quero água Eu quero água Bora dar água pra ela Porra, rapaz Ele te maltratou, ele maltratou Ele maltratou demais, ele ia me tocar foda Oh, meu Deus do céu Cuidado, meu Deus Não faz nada disso Ainda bem que ela chegou há tempo, meu Deus Não sei o que vai acontecer Lindinha, Lindinha Leve esse homem de volta Pelo amor de Deus Esse homem vai fazer um desastre Porra, porca beleza Bora dar uma água com açúcar pra porca beleza Porra, rapaz, desculpa Bora, bora Leva aí porca beleza Tô com sete demais Tô com sete demais Pelo amor de Deus Faz enquanto não aconteceu nada Porque tu sabe isso acontece Ei, Léo, Léo Léo Marca lá com o teu homem Marca lá o psiquiatra com o Tião Porque amanhã eu vou levar ele lá Marca pra amanhã Porque não tem condição não Quase ele mata porca beleza Pois eu vou lá Pois marca Ei, não se preocupa não Vai logo lá que eu levo a porca beleza Que eu dou água pra ele Eu vou lá Vai, Léo Amanhã eu levo ele Vai porca beleza Eu vou levar ele pro psiquiatra Ah, vai Eu lá quero ir, irmão Deixa eu atender o telefone aqui Rapaz Alô Vai, Danasa Ô meu Deus Isso mesmo Eu tô chegando Ei, que eu vou te matar Ei, pera aí Ei, pera aí, Tião Tião, vem pra mim Ele foi pra lá, moço Ei, tá limpa Tu tem certeza que é aqui? É aqui, rapaz Essa germana é aqui Cadê meu telefone, senhor? Tá aqui, senhor Ele atende na casa, hein? Tião, ele atende na casa e lá Na casa de quem? Ele atende lá Bora, Tião, bora É aqui o quê, moço? É aqui a casa do inimigo Ei, seu germana Vai matar todo mundo Sabe aí, sabe aí Sabe aí Sabe aí Sabe aí Sabe aí Todo mundo Fecha Segura aí É doida 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 Rapaz, eu tô sentindo muita fome Muita fome Rapaz, eu tô com problema Porque eu tô com raiva de todo mundo Com raiva de todo mundo Tô com vontade de matar todo mundo logo Por quê, Tião? Tá com essa raiva de todo mundo Isso aí Lá amanheci assim, sou Quando entendi como é isso assim Deu, então foi um cachorro que me mordeu Tia, eu já sei o quê que é bom pra ti Fala aí Você pega uma carta Escreve cada nomezinho das pessoas Entendeu? E queima Vai escrever uma carta pra cada uma das pessoas Depois de queimar elas Isso, Tião Só isso A outra tá bom Tá Caramba Abre a porta aqui pra ti Abre aí Pois é Chegou Chegou Tudo certo, tudo certo Bora Ei doutor, ele vai ficar bom? Vai ficar bem já Eu já falei Já expliquei pra ele Que que é pra ele fazer Vai tomar algum remédio Algum negócio Não, ele já sabe Ele vai ficar tudo bem com ele já Já também, Tião Já tô muito bem Tá bom Graças a Deus Vixe, tem a camisa do lado certo Mas é Muito obrigada Acho que não precisa segurar não Ele já tá bom Já Não precisa segurar mais não Rapaz, ele tá bom Ele tá bom Ele tá bom mesmo, lindinha Ali Fora Tião Fora Para, Tião Fora, Tião Fora Socorro Tião vai matar fogo Socorro Vem cá, menino Eu quero só botar fogo na senhora Ai, meu Deus do céu Tião, tá doida a cabeça Ai, meu Deus do céu Vamos morrer Vamos morrer sem aqui, meu Deus Ai Eita, meu Deus do céu O que é que o Tião tem, Jesus? O homem parece que deixou Foi o homem mais doido Eu não acredito Um negócio desse Não Tem que levar ele pra outro lugar Não tá normal, não Tião tá ficando é doido, é? Rapaz Tião tá ficando é doido, rapaz Me escondei aqui, rapaz Ah Ah, Tião AAAAAA 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 AHAHAHA AAAAAA AAAAAAAAAA AHAHAHA Ele escreveu o nome das pessoas e atirar fogo nas cartas. Oh, meu irmão, pois ele entendeu foi errado. Ele tá atindo a fogo nas pessoas, doutor. E agora? Eita, agora lascou. Honra! Bora, velho safado. Tá me devendo onde você tá? Meu psiquiatra falou pra mim escrever uma carta e botar fogo em todo mundo. Eu já botei fogo em três. Bota só o senhor! Égua, cisqueiro, não presta mágica, doida. Deixa eu ver isso. Agora, deixa eu ver. José, dentro da roça! Dentro da roça! Que diabo é, velho? O tchau quer botar fogo! O tchau quer tocar fogo na senhora? Quer tocar fogo em mim mesmo, Zé! Não é só ele não, também quer tocar fogo. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tchau, tchau!